Música No ateliê da Acadêmicos do Peixe, o clima era de comemoração. Depois de fazer bonito na Intendente Magalhães, no ano passado, na série Brose, a escola estreia na série Prata, animada. A praia é nossa, pode chegar, quem tem zambar, vem no balanço desse mar. Yuri é o carnavalesco da Acadêmicos do Peixe e caprichou nos protótipos das fantasias. O enredo deste ano, preto de berço, espoliação branca. Vem contando a história dos negros, então vai passar pela África contando a história dos bantos, do povo africano e trazendo para a atualidade de hoje. Então vamos contar um pouquinho, vamos passar pelas rainhas, rainhas de Sabá, Cleópta, vamos contar um pouco do povo orubá, então vem contando um pouquinho de tudo. A gente encerra com o povo fazendo festa.